Essa melodia pra um Brasil feliz Eu sou o samba A voz do morro sou eu mesmo, sim, senhor Quero mostrar ao mundo que tem o valor Eu sou o rei dos terrenos Eu sou o samba Sou o natural aqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões Para milhões De corações brasileiros Para milhões Para milhões De corações brasileiros